Minas Gerais Além de ser um estado rico em cultura, tradição e beleza O estado de Minas Gerais é marcado pela paixão pelo futebol E aqui no Roblox não poderia ser diferente Eu nasci no celeiro da arte num berço mineiro Sol do campo da serra onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de Minas no Brasil inteiro